Oi, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo é de Avak Life com o quinto dia do evento Encontre os Elfos. Então gente, chegamos ao quinto dia, vou mostrar aqui para vocês onde está o quinto elfo. Peço para vocês deixar o like aqui nesse vídeo, se ainda não é inscrito do canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Então vamos lá gente, vou mostrar para vocês onde está o quinto elfo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.